e olha lá ver se não tá no canto aqui que você passa procurando você não olha direito depois você tem que voltar procurando onde é que você já passou então você tem que tá então você tem que procurar o animal assim ó já olha logo de todo canto para você não precisar voltar onde você já passou que a gente não procura direito aqui olha que chegar lá no canto da que você tem que voltar aqui para procurar aqui onde é que você passou isso é chato então já olhamos aqui no canto vendo um mangueirinho aqui não tá né bora descer ali olá Prontinho aqui, vai ver, a mágoa já está usando Tá vendo, né? Bora tacar no cafézão aqui pra gente sair de voada. Toma um café forte aqui. O café tem que ser forte, né? O café tem que ser forte é pro cara animar logo e feio, ó. Tchau, tchau, tchau. Agora vamos tomar um cafézinho, né, pessoal? Tchau, tchau. 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 O Salsão saiu com vontade, ó. Tchau, tchau. 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 Ela tá dentro do mangueirinho aqui Ou não Ela tá dentro do mangueirinho aí velho Olha logo esse não tá no canto aqui que você passa procurando você não olha direito Depois você tem que voltar procurando onde é que você já passou Então você tem que tá aí Então você tem que procurar o animal assim ó Já olha logo de todo canto Pra você não precisar voltar onde você já passou Que a gente não procura direito aqui A hora que chegar lá no canto da manga você tem que voltar aqui Pra procurar aqui onde é que você passou Isso é chato Então Já olhamos aqui no canto Tendo um mangueirinho aqui Não tá né Bora descer ali Eles tá ali pra baixo Acho que a gente tá chegando na água ali já também Vai Ai Vai lá Não tá chegando na água ali Vai lá Não tá chegando na água ali Só não vi duelo Só não vi duelo Ah duelo que a gente também tá ali Duelo é emandrinhado mas o carralazão Se ele emandrinhado Se ele emandrinhado Mas o porto castranho O porto castranho de Davi Não vai pra casa Caçar ração E ele não vai Ele fica emandrinhado Não com a ração O carralazão não come ração Não vai pra casa Pra procurar ração Esse é o Moís Não pega esse Se ele emandrinhasse com um dos carrales Com minha ração Mas agora ele tá com minha ração né Acredito que ele vai procurar Vim todo dia No horário da ração E não 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 Outro É Ele já vinha chegando Pra beber né Não vai beber não eh Andamos logo Andamos logo E já bebe logo Que aí nós já leva direto Vaião A cavalos Meninos Não é carralho rei de regonha, carralho rei baiano rei, carralho rei de gado, viu você não, mano, penso no carralho rei de gado, baiano O ladãozinho ali também é testado, penso no carralho rei testado Baiano, baiano, calma baiano, pera baiano, deixa ele agundir a baiano Baiano, que agundir é essa baiano Bora girar né baiano, bora girar pra você cabra esses fogos Botou o carralho pra girar, ó, vai lá ficar calma agora, ó Se ele agunhar pra sair, roda de novo, é assim que funciona o negócio Aí, ó, tá vendo? É fácil demais de entender os animais, ó É fácil demais de ser corrigir esse animal, ó, sem bater, sem maus-trato, basta rodar o carralho Ele lá não tá com sede não, ó, vai aqui não, vocês podem pensar que baiano tá com sede, tá com sede não Tava foco lá no mangueirinho, onde tem água Botou os arreineiros lá agora, não tá com sede não Tá com sede esses aqui, esse aqui tava chegando na água a hora que eu achei eles aqui, ó Por isso que eu tô deixando beber, né? Pra me levar isso pra lá Ah, tá com sede mais não, aí é treta, ó Vamos de água a escala do evento Sim A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL